Roda, NB, é começando de fazer, todo mundo tá perdido, ninguém quer falar nada Trazeros, bem-vindos, pessoal maravilhoso Oi gente, bom dia, bom dia, tudo bem? Guilherme, Gabriela, Bruno Olá gente, saudades de vocês, sintam-se abraçados Não aperta o microfone, galera, pelo amor de Deus Desculpa, foi só um abraço pra vocês sentirem aqui minha vozinha bem pertinho de vocês A cara do Bruno de quem acordou faz dois minutos e meio Dois minutos, faz tempo que você acordou agora, Bruno? Pelo amor de Deus, gente, o jogo termina tarde, eu durmo tarde, Jesus Cristo Bruno, começa você falando Eu vou começar, Gabriela, porque você vai falar de um jogo muito legal Não sei se quero, acho que a gente pode passar rapidinho por esse jogo, acho que ninguém quer saber do jogo Não, mas a gente tem que falar, tá rolando aí as finais de conferência Vamos falar hoje ainda do Boston e Miami e vamos falar, lógico, do Lakers e Denver Mas eu queria aqui falar um segredinho aqui pra você, você que já viu que o Lakers passou Você que tá achando ainda que o Miami vai ganhar, que o Boston vai virar Você pode apostar lá no Sportsbet, nós temos um link que tá aqui na descrição Fala quem vai ser campeão, fala quem você acha que vai passar Vai lá, faz tua aposta, que eu sei que você tem sua certeza Você sempre deixando os comentários e fala, eu sei quem vai ganhar, eu sei quem vai chegar na final Então vai lá no Sportsbet, vai lá no linkzinho, esse link tá aqui na descrição Porque você ajuda muito o Schwartz se você for por esse link Então vai pelo nosso link e faz sua postinha Porque Guilherme já fez suas apostas e Guilherme já tá no caminho, né Guilherme? Uma eu já ganhei É do Lakers Obrigado, Gui Lakers na final Por isso que casei com você, Guilherme Tava pagando 2,5 lá atrás no início dos playoffs E a outra aposta era o Miami, que tava pagando 10 pra um, pra chegar na final, então... O Gui depositou 10 mil reais Mentira, eu não... Já fez tudo! Nessa hora você queria, né? Nessa hora a gente tá cubo Vamos pro Jorge, pelo amor de Deus! Boston Celtics e Miami Heat Vamos começar com esse, né? Miami Heat, pimpere O Miami Heat Estava ganhando por 3x1 a série Chance pra fechar Primeiro match point Pra já chegar à final E pra deixar o bem felizão Na minha aposta no Sportsbet, né? Mas não foi dessa vez, né? Boston falou Peraí, amigão Você vai ganhar o primeiro tempo aqui? Mas no segundo tempo Nós vamos melhorar a nossa defesa aqui Né? O Jason Taiton Parece que agora ele tá num modo Em que no primeiro tempo Ele não vai tão bem E no segundo tempo Ele engata a quinta Aí 31 pontos 10 rebotes pro Jason Taiton 28 pontos E 8 rebotes Pro Jalen Brown Um terceiro quarto De 41 a 25 Pra Boston E aí Estão super vivos na série Agora colocando um pouquinho Mais de pressão Na equipe do Miami Porque tava ganhando por 3x1, né? 3x1 Miami nunca perdeu nessa situação E agora Jogo 6 Nesse domingão Miami vai fechar Ou Boston vai levar pro jogo 7 E aí vai ter muita emoção É bom fechar, né? Porque você abre uma porta aí Que você não sabe O que pode acontecer, né? Com o Boston Ó, olha o Miami aqui, ó Torime Olha o Boston Torime Fala o que você tá fazendo Pro quem tá escutando o podcast, Bruno É, eu estou levantando Porque, ó Tava chegando pertinho do Miami Assim, aqui O troféuzinho da NBA Aí o Boston foi lá e chegou Não, não, não Puxa pra cá Puxa pra cá Vai dar Miami, gente Vai dar Miami Olha, eu já nem sei Eu não aposto em mais ninguém, gente Eu aposto em jogo 7 Foi o que eu falei No último rodada Dá um tequinho pro Miami Mas, mano, dá tranquilamente pro Boston passar pra final É que o Miami é um time Vamos lembrar que o Miami é um time bom Mentalmente É um time ali, confiante Defesa boa e tudo mais Então eu acredito que mesmo que o Boston ganhe hoje Eles não vão chegar abalados pro jogo 7 Mas é aquele negócio, né Ganhou uma Ganhou duas seguidas Pra ganhar a terceira Tá ali, ó O Miami é um time organizado, né Tipo, é um time bem treinado, né Então é difícil jogar com o time Mas é que o Miami tá vindo também De uma sequência aí O Boston também, tá Então vai pros dois lados Mas eu ainda acho Eu acho que ainda o Boston ganha esse jogo Hoje Eu acho, gente Eu acho que pode ir pra jogo 7 Eu acho que pode ir pra jogo 7 Mas quem que aguenta mais pressão? Miami ou Boston? Miami ou mais pressão? É isso Não sei, hein Boston Mas aí, Carol Mas aí Eu também acho que o Miami aguenta mais pressão Só que daí Quando chega num 3x3 Depois que você tá ganhando 3x1 A cabeça do jogador É uma merda E eles não passaram por isso, né Puta, não é possível Que nós vamos jogar fora um 3x1 de vantagem Não é possível E aí Isso aí virou uma bola de neve É complicado Não é simples, não Acho que pode ser pros dois lados A cabeça do Miami, entendeu O Jimmy Butler tá tipo Não, peraí A gente tava 3x1 Não vou poder perder isso, entendeu Tipo, pode ser isso Ele sim Mas e os mais novos, né Ah, ele dá uns gritos lá, né, gente O Jimmy Butler, pelo amor de Deus Temos Clippers E o Tadiez aí Que dão aquela lição de moral na gente Essa temporada Que 3x1 Não quer dizer nada Nada É verdade Só pra aproveitar, então Hoje tem jogo 6 Na ESPN Se tiver o jogo 7 É na ESPN E Carolina, como é que faz pra ver esse jogo na ESPN? Então, gente Essa semana eu já falei lá nos stories do canal Shua E eu vou repetir aqui pra quem é do YouTube Se você não tá seguindo lá Já segue Eu nem falei pra seguir as redes sociais Já segue nossas redes sociais aí Tem o All Sports Club E a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo Por quê? Porque lá você consegue assistir os jogos Que passam na ESPN E em outras emissoras também Nesse link você tem 7 dias Pra assistir de graça Então, às vezes, se você faz o seu cadastro agora Você consegue assistir por 7 dias os jogos aí das finais Se a gente tá falando aqui é porque a gente acha legal Então, dá pelo menos uma olhada nesse link aqui Que eu acho que você vai curtir E vai pelo nosso link Porque o link do Shua Vou te ajudar o Shua E aí, ó Sabe que tu vai poder assistir, ó Se você não... Aqui, ó Bora e merda Vai poder assistir Bruno está levantando o troféu de campeão da NBA Fazendo hoje o seu cadastro lá Você pode assistir o jogo de hoje Se tiver o jogo 7 na terça Você pode assistir Se não, vai ter o jogo 1 na quarta da final da NBA Caso não seja O jogo 1 vai ser na sexta Então, ó quanto jogo aí já tem aí de graça pra você Então... Já Posso fechar pra ir pra outro jogo já? Não, vamos falar aí Vou fechar, vou fechar aqui Vou fechar, ó Eu gosto muito de matemática Eu gosto de lógica A gente também Eu, a Carol, ó Ó, vamos lembrar aqui, ó Miami e Indiana 4x0 Miami e Milwaukee 4x1 Miami e Boston Ó o Bruno Já tá na final Aí nós... Aí vai Boston, perde Aí ganha Ó, quem chegou Pronto, o meu foco Vai lá com seu pai Eu sei que você... Gui, chama ela aí Ei, Manu A bola aqui, ó Manu Olha o que eu tenho pra você Gui Yes, Gui Razzle Vai lá pegar, vai lá pegar Vamos chegar no maior jogo do século Antes de a gente começar a falar Eu quero só dizer A gente já veio falando isso já ano passado Ano retrasado Quando o Cleveland foi pra final Contra o Golden State Aí depois perdeu A gente sempre falou Que é o privilégio Da gente poder hoje Assistir o jogador LeBron James Em quadra Às vezes a gente fica muito Entre a zoeira A gente fica... É, porque é legal, gente Pelo amor de Deus O cara é bom E se ele fosse medíocre A gente não ia estar falando isso Então, tipo É um privilégio mesmo Ver esse cara jogando Ontem foi uma das Apresentações de gala dele E a gente vai lembrar Para o resto da existência A gente viu o Kobe jogar E o que é fantástico O que o Lakers conseguiu Esse ano O Lakers ganhou a série 4x1 O jogo de ontem Foi, assim, sensacional E a gente pensar De tudo que aconteceu No Lakers, né Há 10 anos Que eles não chegam Numa final Eles chegaram agora O cara prometeu Chegou para o Magic Jones E falou Quando ele foi contratado Ele falou Que o foco dele Era levar o Lakers Para uma final E ele levou Ano passado O time todo machucou Foi uma confusão Esse ano eles trouxeram Anthony Davis E eles chegaram Numa final De NBA Então, gente Sério Parabéns Lakers Pela campanha Sensacional Lebron James Décima final Dele Na carreira Poucos jogadores Conseguiram isso Então Não é pouco E ele deu entrevista E falou assim Quando foi questionado Sobre isso Ele falou Não serve de nada Se eu não ganhar o título Então o cara está como Ele estava já sentado Ele estava feliz Que ele ganhou O título da conferência Mas ele quer o quê? Ele quer o título Quarto quarto dele Como eu já falei De gala Dezesseis pontos Só no último quarto Ele meteu nove bolas seguidas Quando o Denver Um time que já veio De três a um Contra o Creepers Virou a série Então não era qualquer time Não era um time ali que A beleza Tinha que tomar cuidado E o cara sabia Eles recuperaram o jogo O cara jogou muito O cara jogou muita bola Triple Double 38 pontos 16 rebotes 10 assistências E 10 assistências Com 27 pontos Com 27 pontos também Laker chega Numa final Favorito Independente Se pegar o Miami Ou Boston Esse programa aqui Conhecido como Canal Shreys Existei há um tempo Que lidera o time Ele joga muito Tudo mais Ele é muito importante Mas ontem ele falou assim Eu preciso acabar Essa série Porque eu vi que Denver É um time complicado Que você não pode vacilar Com o Denver Denver mostrou isso Nesses playoffs Se eu não finalizar o Denver Agora Como o próprio Guilherme Diz Se eu não matar agora Eu vou dar um respiro Muito importante Para eles Então eu vou entrar Nesse último quarto Focado Para acabar Com esse jogo E ele fez isso Ele acabou Lindamente Com o jogo Você podia dar bola Para ele Em qualquer canto Da quadra Que ele iria acertar Aquela bola Ele poderia estar Marcado por 5 jogadores Ele iria acertar Aquela bola Parabéns Para o Lakers Final maravilhosa Chegou lá Última final Foi com o Kobe Demais Puta história da hora E agora assim Você vê o cara focado Do jeito que ele está Imagina quando chegar agora Nessa final Com o absurdo Eu acho que ele está Eu acho que ele segurou tudo Para essa final Porque ele não mostrou Ele jogou bem Mas ele não mostrou O verdadeiro Lebron Aquele Lebron que a gente conhece Que jogou no Cleveland E tudo mais Então eu acho que agora Ele vai chegar com tudo Vou fechar aqui Só um parabéns Para o Denver Puta O que é isso Absurdo O que o Denver fez Nesses playoffs Não tem nem como ficar triste Perder de 4x1 Do Lakers Ô bro E legal que você falou Da concentração dele Tem uma imagem Dele antes do jogo Você vê que o cara É assim ó Tipo Não tem mais nada Para ele Podia estar caindo no mundo Podia ter 20 mil pessoas ali Se fosse um jogo normal O foco dele estava ali Fonezinho Cara fechada Né A gente viu outros jogos Ele fazendo A brincadeirinha De futebol americano Conversando com os caras Nesse jogo não Acabou É isso aqui É exatamente o que você falou Não posso dar chance Para o time do Denver Detalhe Lebron James Décima final Ele tem mais finais Na carreira dele Do que 27 times da NBA Com certeza É Boston O Lakers E eu estava tentando Lembrar qual que é Eu acho que é o Golden State Mas eu não tenho certeza Tem o mesmo grupo De finais aí Mas não estou lembrado Direitinho É muito absurdo E com três times diferentes Completar o do Denver Aí também Depois a gente fala Um pouquinho mais do Lebron O Denver Ano passado É com esse time de Moleque Time novo Semifinal de conferência Esse ano Final de conferência Estou seguindo aquela lógica Sua lá Será que ano que vem Será que é o torcedor do Denver O salto que deu também O Jamal Murray De patamar Aí é bem importante Mas o Lebron Gente Pelo amor de Deus Você vê o que ele está fazendo E assim No jogo 4 Precisou marcar o Jamal Murray Para tirar o cara do jogo No último quarto principalmente Vai lá e faz Ah precisa jogar de pivô Ah vai lá e faz O cara é realmente um monstro O que ele está fazendo Eu acho que o fato também Com toda a morte do Paul Esse ano O Lakers ganhar o título Seria maravilhoso Não maravilhoso a morte do Paul Uma história assim Para exaltar A carreira do cara Tem uma coisa que eu gostaria de ver Muito provavelmente A gente vai ver nessa final Essa equipe do Lakers Jogando contra Uma defesa por zona Que eu ainda não vi E não entendi Por que essas equipes Da Conferência Oeste Não fizeram A equipe do Lakers Começa com Lebron James Anthony Davis E Dwight Howard Ou Javão Magui Ou seja Três caras muito grandes Que você tem dificuldade Para defender Dando o garrafão Por que não fazer uma zona Mas com certeza Tanto o Boston Quanto o Miami Vão fazer uma defesa E aí sim A gente vai ver Como reage a equipe Do Lakers Mas Que final que teremos Como eu falei Nos rodadas anteriores Estou surpresa? Não estou surpresa A gente já viu isso acontecer Ele é focado Ele é um monstro Entendeu? Na cabeça dele É lógico que ele estava segurando Ele não é mais novinho Ele não está mais Tipo Ah estou de boa Então o cara tem que focar Para o momento correto O momento era esse Mano Aqueles últimos minutos de jogo Ele tem 35 anos Ou seja Que o que Geralmente em esporte Já é final de carreira Ele está no auge Não E pensar na mentalidade De jogador Assim A gente que convive Com o jogador Tipo O jogador profissional De alto rendimento A gente sabe O que é essa cabeça A gente sabe Que chega numa idade A cabeça dá uma travada O corpo não vai O corpo não aguenta E o cara tipo Ele se preparou Para isso Entendeu? Tipo O cara vem uma carreira inteira Se preparando Para chegar nessa idade E jogar em alto nível Tipo Isso é muito foco E muito visão A longo prazo Entendeu? Tipo E eu acho que O X da questão Foi o Anthony Davis Porque se a gente parar Para ver Quem foi o melhor Dessa série Com certeza A disparada É o Anthony Davis O Lebron foi essencial Aliás Ele foi o diferencial Nesse último jogo Isso dá um respiro Para ele Ele joga a resposta Ele jogou toda a responsa Dos playoffs Mais na mão Da Anthony Davis Que foi o cara Que mais atuou Que fez mais pontos Que brigou mais E ele guardou tudo Para esse momento Então imagina Como ele não chega Para essa final Ele chega pronto Para a final Para deitar Para ser o Lebron Que a gente conhece De quatro anos atrás E foi legal ver A entrevista dele no final Que é a primeira final dele Então tipo Ele lá Dando a entrevista Bonitinho E aí a gente Tipo Pensa em toda A contratação dele Toda a treta que deu Tipo Como é que foi Então a cabeça do Lebron Está planejando isso Tipo Há muito tempo O cara tem dez finais No currículo dele Ele já perdeu Dessas dez Ele perdeu quanto? Sete? Correto? Seis Ou seja Ele já sabe Que ele pode perder Então tipo Ele já está preparado Para outros quinhentos Então ele já está lutando Já para ganhar Ele não quer Ah cheguei na final Lindo Beleza Mas não importa nada Se eu não for campeão O nível de inteligência dele Ele já sabe avaliar Como ele estava psicologicamente Nas seis que ele perdeu Entendeu? Tipo O que eu não tenho o que fazer É tipo É muito bizarro Você falar isso Em finais É muito É muita coisa E quem ele tem que estar do lado Existe uma maturidade Aí nele Agora Que não tinha no começo E que agora É o diferencial dele Enfim Vai ser maravilhoso Essa final É isso Então tu aguarda Miami e Boston É o que eu falo Nesse nível Que o Lebron está Pode passar o Miami Pode passar o Boston Eu estou torcendo Para o Miami Mas assim Gente Lebron Eu estou torcendo Para sete jogos Porque eu quero ver Um monte de batom É isso Eu também E aí Não estou nem aí Quem ganhar Quem não ganhou E eu estou felisona E a gente vai ficar Fazendo rodada Vai ser o máximo Eu assisti ontem Depois do que eu vi ontem Olha o Lebron Olha Bruno está levantando A taça Bruno está levantando A taça de campeão Da NBA Não E pensar que Tudo o que a gente Estava esperando Para essas finais Não foi E aí É o que você fala O que é legal Desse jogo Que você não sabe Como diz O nosso grande filósofo Guilherme Giovanoni Giovanoni Vírgula Guilherme A gente é pago Para errar palpite Gente Se a gente acertasse palpite A gente estava Estava megasena Galando Pelo amor de Deus Então vai mais um aqui Então vai mais um De tadinho Que vocês gostam Para quem acha Que o Lakers É super favorito Joga jogado Lambaria pescado Coloca aqui Por favor Nos comentários Contra quem Vocês acham Que vai ser a final Lakers em Boston Ou Lakers em Miami Coloca aqui nos comentários E coloca também Nos comentários Quem você acha Que é o melhor Adversário Para o Lakers Ou seja Onde ele leva mais vantagem Eu pedi algumas perguntas Lá no Instagram Do canal Chua Uma das perguntas É do Lima Underline Qual time será mais complicado Para os Lakers Hitch ou Boston Não sei se vocês querem Deixar aqui o Gui Pediu aí Para colocar no comentário Já deixem aí As opiniões de vocês também Eu acho que Mais complicado Talvez seja o Hitch Mas tem toda a história Da rivalidade do Boston Então puta É difícil Os dois vão ser difíceis Para caramba Eu acho que é 50 e 50 Miami Análise time por time Mais complicado Mais complicado É o Miami Essa história é pesada A história que o Luno falou É pesada King Cunha23 perguntou Qual o ponto mais fraco Dos Lakers Que pode causar problemas Nas finais Diário Smith Não, eu tô brincando Mano, o Diário Smith Tá assistindo de camarote Maravilhoso Maravilhoso Colocou o bonezinho ali No troféu Ele tá mó feliz Porque ele é só torcida Ele vibra Ele grita Ele xinga Eu queria ser o Diário Smith Vai ganhar o anel Vai ganhar o anel O líder mais bem pago Da história Puta Eu queria ser muito Diário Smith Nossa, eu também Mas eu acho que O que o Gui falou Faz muito sentido A marcação de zona Pode ser um grande problema Aí pro Lakers Que ninguém sabe ainda Ninguém viu essa estratégia Do lado leste Nós temos Estratégia Muito bem executada Então eu acho que Isso pode acabar Com a vida do Do grego Estratégia Do grego Estratégia Temos técnicos ali Que montam estratégias Absurdas Então assim Não é um jogo Que deve ser Gente Com o Lakers Ganhar na velocidade Que não vai dar certo não Eles tem Contra-ataque E o contra-ataque deles Ok Gente Não dá Você vai ficar Andar rápido Correr Correr Não vai dar Tem que ser Estratégia mesmo A gente teve aquele Exemplinho Maravilhoso Do Milwaukee Os melhores Três times De estratégia Do lado leste Boston Miami E Toronto O único Que era forte Ali no meio Desses três Era o Milwaukee Que não tinha estratégia E aí o que aconteceu Ali no meio 4x1 Vamos para a última Levi.Souza.589 Qual o MVP Dos playoffs Até aqui Esse negócio Dos playoffs Está dando Pano para a manguinha Estou curtindo Adorei os 16 Votos do Lebron Muito obrigado Em quem votou No Anto Ocupo Parabéns Porque olha o que Vocês estão fazendo A gente ver agora O Lebron James Em modo Saço Mas assim Para mim É o Anthony Davis Mas ó Mas eu acho Mas o Lebron Daquela entrevista Agora Polêmica Momento polêmica O Lebron Daquela entrevista Que ele sabe Que o Anthony Tocumbo Mereceu ganhar O MVP da temporada Só que ele dá A entrevista Assim Fala ó Vocês nem pensem Em botar em outro Que não seja eu Se eu ganhar as finais Da NBA Que vai ser só eu O MVP das finais Entendeu? É o recadinho É o recadinho É o recadinho É o recadinho Ó Olha aí O Juna É Mas eu Dei as finais Não é ator Até nisso O cara sabe jogar É Mas eu concordo Para mim O MVP até o momento Da bolha É o Anthony Davis E aí a gente tem aqui Umas perguntas Tipo sobre agora Podemos dizer Que é maior que o Michael Jordan Gente a resposta Para essa pergunta É sempre não Tipo independente Em qualquer momento Em qualquer momento Da sua vida Se você se perguntar Isso A resposta é não Tá legal Mas não é melhor Que o Michael Jordan Então tá bom Acho que isso foi rodada Gente Tô feliz Parabéns É nóis Telegram Se inscreva no nosso grupo Telegram Que eu vou mandar mensagem Sensuales Sensuales Com essa voz Por favor Duvido Com essa voz 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 Com os jogos Com vocês E as novidades Do canal show A gente joga lá também Eu tô aqui pensando Aqui Eu tô aqui pensando Rapidinho O Lebron Ele devia estar guardando Tudo isso Para o Clippers Ficou chateadão Chateadão Tem que ganhar Do Denver Sério Ia ser tão mais foda Ganhar do Clippers Eita Clippers O Lebron estava guardando Tudo isso Para marcar o Kawhi Parabéns Parabéns Clippers Beijo Boa Paul George Paul George Valeu Então obrigado Por assistir Obrigado Se você chegou Até aqui Esse momento Do vídeo Que a gente ama Quem chega Até o final Do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe seu abraço Deixe a sua revolta Deixe o que você quiser Aí nesses comentários Manda para os seus amigos Para aquele grupo Do Whatsapp Que você tem Seus amigos De basquete Esse vídeo Eles podem chegar Não tem problema A gente tá de boa Bruno Mais alguma coisa Pessoal Mais alguma coisa Ainda tô achando boa A piada Lebron Deixou tudo Por capers O Bruno Coitado Agora é aquele momento Que a gente perde O foco E começa a falar Coisas aleatórias Lembrou treinando Pesado Pesado Para pegar Kawai Kawai na mente A Kawai Tem a foto Do Kawai Você Eita Cadê o Kawai Cadê o Kawai Levantava Cadê o Kawai Não Não é cadê o Kawai Kawai Compareceu Cadê outras pessoas Cadê Paul George Cadê PJ Eu não quero falar do Paul George Eu não quero Eu não quero começar A falar do Paul George Se vocês quiserem saber mais Sobre o Paul George Perguntem para o DPC Que ele adora o Paul George Adora Ele tá querendo responder Essas perguntas sim Com certeza Imagina o DPC Fosse general manager Do Clippers Ai assim Depois vocês vão lá Quem ficou até agora Eu estou muito feliz Por vocês estarem aqui até agora Vai lá no DPC Assiste a Eu não sei qual que é o nome Carta de repúdio Carta de repúdio Isso Que ele fez para o Clippers É genial O início Para mim já é genial O início é genial Gente Que privilégio Que privilégio É tudo isso Junto com o DPC Não é mesmo A gente tá passando Por esse momento Da NBA Junto com o DPC Isso aí Os astros se alinharam É só isso que eu tenho para dizer Ai Deus Então é isso gente Beijo Beijo